Ah, tem mais ali! Aí pessoal, nós estamos aqui na feira de sexta-feira, tem uma moção de crianças aqui fazendo trabalho em prol da natureza. Qual é o teu nome, professora? Ana Carolina, professora Ana Carolina, sou professora na escola Luiz Lenz, primeiro ano A e primeiro ano C. Professora Fernanda também, professora Fernanda. Professora Fernanda. Primeiro ano BD. Isso. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização do meio ambiente, que domingo é dia 5 de junho, dia mundial de conscientização para a preservação do meio ambiente. Deixa eu filmar as criançadas aqui, olha, tudo com as plantinhas. Vocês estão distribuindo IP roxo? IP roxo. Isso. Cacoal vai ser a capital do IP roxo também. E a outra, professora, quem é? É a supervisora. Supervisora. Teu nome? Girlane. Girlane. Sim, Girlane. Sim, Girlane. Ih, vou ter que aprender, hein? Ai, criançada. Crianças. E... Canal TV Webnet News, programa J. Fortunato, colocando as crianças aí, lá atrás. Olha que beleza, que bonito. Na feira de sexta-feira, cuidando da natureza. Né, professora? Obrigada. Aí, quem quiser mais instruções, onde procura vocês? Nós estamos na escola Luiz Lenz, aqui no Teixeirão, tá? Diretora Denise. Diretora Denise. Isso, obrigada. E sempre vocês fazem esse trabalho, professora? Sim, todo ano a gente faz um trabalho diferenciado. Depois da pandemia, né, as crianças precisam se envolver mais com a sociedade, e a gente tá aqui fazendo esse trabalho com eles. Que bom, hein? Assim, todo mundo pensasse assim em conservar a natureza, viu? Com certeza. Meus parabéns em nome do programa J. Fortunato. Obrigada, obrigada. Crianças, dá um tchau. Tchau, tchau. Isso, criançada. Tá? Vou mandar editar com bastante carinho. Ah, criançada bonita, olha. Futuro da manhã tá aí, tudo aí, né? Tchau, professora. Agora eu ganhei um aqui, deixa eu pegar aqui. Ganhei, é roxo, gente. Ambudinha, vou plantar lá no meu quintal. Obrigada. Tchau, gente. Ih, vai embora. Bora, crianças. Aí, ambudinha, olha. Distribuindo, muda de roxo de graça. A minha, essa é a minha. Ah, vai fazendo o quê? Isso. Valeu, gente. Boa sorte. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.